Ô menina, tenha calma menina Andava de carro importado, era roupa de maca e perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei o cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo querendo empinar, rapeta do mesmo alação Calma, calminha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta Calma, calma, calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta no chão Calminha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta no chão Calminha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela é pra tocar no paredão Eu era playboy da cidade, curtia balada, piscina tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de maca e perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei o cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo querendo empinar, rapeta do mesmo alação Eu era playboy da cidade, curtia balada, piscina tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de maca e perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei o cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo querendo empinar, rapeta do mesmo alação Calma, calminha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta no chão Novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta no paredão Vem! 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 Chama no swing, vem! O PSL vem! É de produções! O PSL vem! O PS嗯! O PSL vem! É isso!? Pérez do ano